Pra terminar o pé, a gente dá uns tapinhas, tá? Dá uns tapinhas, isso, vou fazer o cachorrinho feliz já, tá? Ela quer o cachorrinho feliz, porque foi ela que me ensinou a fazer o cachorrinho feliz. É, isso, dá uns tapinhas, olha minha mão, ó, escutem. Dóia? Não. Não é gostoso? É bom, muito bom. Né, tá? Então não é pra desforrar no cliente as suas mágoas aí, não é pra bater, não é pra bater, não é pra bater. É pra dar uns tapinhas só, beleza? E agora fazer o cachorrinho feliz, o que é o cachorrinho feliz, tá? Fazer isso aqui, ó, você faz esse movimento com a sua mão, olha o que acontece com a ponta do dedão dela. Relaxa a perna, ó, isso mexe a perna inteira dela, tá bem? Qual é a sensação? Muito boa. Boa, beleza. Qual é a sensação desse do pé esquerdo? O pé direito parece que eu nem tenho mais ele de tão leve, tá? E o esquerdo tá pesado. Tá? Então sempre quando vocês terminarem a massagem no pé, você faz essa pergunta pro seu cliente. Qual é a sensação desse pé? O cliente vai falar, nossa, esse pé tá uma beleza, tá leve, etc e tal. Aí você pergunta, e o pé esquerdo como que tá? Ah, meu pé esquerdo tá pesado, tá esquisito. Ele tá querendo massagem? Sim. Isso, então você pergunta, você vai induzindo, conduzindo a terapia. O que você faz? Puxa a roupa do cliente, troca o pano, o cobertorzinho de local, mantém esse pézinho aquecido, né? Puxa aqui, pede licença pro cliente, né? Pede licença. Se o cliente tá de saia, você precisa ter algo pra cobrir, pra manter a privacidade do cliente. Puxa aqui.